E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos estar trazendo para vocês as estimativas de ganhos do canal Flow Esporte Clube. Não é o do Flow Podcast, tá? É do Esporte Clube. Se é novo por aqui, né? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos lá analisar o canal deles? Então, vamos começar por aqui, ó. O ano de criação, né? Que é um canal recente, né? Foi criado em 2021. E é um canal que, pô, particularmente, né? Eu acompanho e gosto muito. Já tem mais de 22 milhões de visualizações no YouTube. Tem 518 mil inscritos. E já postou, né? 139 vídeos. Nos últimos 30 dias, ganhou mais 19 mil inscritos. Então, se vocês não conhecem ainda esse canal, te convido aí a curtir lá e se inscrever, porque é muito bom esse canal aqui. Agora, vamos fazer as estimativas, né? De ganhos. Lembrando que cidades são públicos, né? Tá no site social brejo. Qualquer pessoa pode ir lá e ver, tá, pessoal? Então, segundo os projetores do site, o canal ganha entre 570 dólares a 9.100 dólares. Mas esse cálculo aqui é pelo RPM a 25 centavos. E esse cálculo é pelo RPM a 4 dólares. Pra quem não sabe o que é RPM, vou explicar mais à frente na parte da calculadora. Então, pra gente ter uma projeção aí mais perto aí do que provavelmente eles ganham, a gente vai calcular pelo aqui, ó. Pela quantidade de visualizações que o canal dele teve nos últimos 30 dias, que foi de 2.282.000. Então, vamos botar esse número aqui na calculadora. 2.282.000. Isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal dele tiveram nos últimos 30 dias. Então, o primeiro passo aí do cálculo é dividirmos por 1.000, porque o YouTube paga a cada 1.000 visualizações. Segundo passo é calcular pelo RPM. O que significa RPM? Significa receita por 1.000, que é o pagamento mínimo do YouTube, né? Que ele paga independente se tem anúncio ao vídeo ou não. Então, e vou usar aqui a média do RPM do nosso canal, que hoje está girando em torno de 90 centavos de dólar. Como o nosso canal é um canal pequeno, em relação a um deles, né? A gente crê que eles ganham nessa média aí, ou até pra mais, né? Então, vamos lá. Multiplicamos por 90 centavos de dólar, que é igual a 2.053,80 dólares. Então, isso aqui é estimativa de ganhos em dólares. Mas, creio que vocês querem descobrir quando dá isso em reais. Pra isso, temos que descobrir quando está valendo o dólar hoje. E hoje está valendo 5,35. 5 reais e 35 centavos. Então, vamos multiplicar por esse valor. E lembrando que o resultado é em valor bruto, sem desconto de importes e taxas. E também não está em cruz aqui os patrocinadores dos canais. É só estimativa de ganhos com visualizações, tá, pessoal? E, se você está gostando dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito. Então, multiplicamos agora por 5,35, que é igual a 10.987,83 centavos. Então, está aí, pessoal, a estimativa de ganhos baseada nos últimos 30 dias. E, se gostou, né, e quer mais conteúdo como este, deixe aqui nos comentários, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que gostem. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.